E aí, pessoal? É, agora que a gente vai empadar, você vai empadar, entende? E aí? E agora? Pode dar um barco. Vai, Fred, pode empadar. Empadar ele. Empadar ele. Empadar ele, dá um barco. Empadar ele. Empadar. Empadar, 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 empadar. O que? Vai empadar ele. Como ele vai empadar? Assim não, pode. Ele vai empadar. Aí só tem que ter que ficar no daqueles. Vira, tá aqui. Você levanta, o pessoal está no dobro? Vira aí. Oi. Ela quer trabalhar, pô. Oi. Vou falar pra vocês, mas não é pra ela. Dá pra entender, cara. É... O adversário foi pra o chão, você vai com ele. Peito, colado, peito, peito, peito. Que é uma boa maneira que ele se virava. Aí você pega uma grande chance de ele terminar o caminho. Vai de meio. E aí? E aí? Rola com ela. Rola com ela. Isso. Passou lá. Passou lá. Passou lá. Passou lá. Passou lá. Passou lá. Ele caiu. Passou lá. Passou lá. Ele já está ganhando. Passou lá. Olha a perna presa. Aí. Aí. E agora? E agora, Miguel? E agora? E mobiliza, Miguel? Mobiliza, Miguel! Mobiliza, Miguel! Te senta, Miguel! Sai, Doni! E fica saindo! E aí? E aí? Colegas. Aperta a mão. E aí? Abraçando. E vamos, pode, beijoula. Vamos, pode, beijoula. Não, quer. É, vamos, pode, beijoula. Não, quer. Aí é uma calma. Eu já senti. Obrigado.